Agora vem, antes de lá eu levo filho Ele não lê nada, vai tomar no cu ou não Eu tô jogando, quer que eu leia como? Quer que eu faça duas coisas ao mesmo tempo, proteja os caras de ler o seu comentário Vai tomar no cu, tá falando alguma coisa que preste por acaso? Viado, filho de rapariga Ele não leu os comentários Na certa eu sou que nem a sua mãe Que chupa olhando no olho e tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo Filha de uma puta Poxa, meu bem Como foi esse filho? Que isso amigo?